Galera, vou começar um vlog pra vocês aqui, bem rapidinho, tá? Estamos em cima da Ponte Dão Luiz A estação mais próxima daqui é a São Bento ou Jardim do Morro Tá? E hoje eu vou levar vocês pra conhecer a Praia Fluvial Que a entrada é bem aqui, olha, perto do Mosteiro do Pilar A praia é pra lá, é uma praia fluvial Quem frequenta mais é moradores, não é tão turístico assim A gente tá sempre indo pra lá, a gente vai ensinar pra vocês como é que chega lá, tá bom? E lembrando que a estação mais próxima é Jardim do Morro, então vamos A gente vai pegar aqui do lado do Mosteiro do Pilar, vai descer Vai pegar todo esse caminho e é depois dessa ponte que tá a Praia Fluvial E a gente vai mostrar o caminho certinho pra vocês Aqui vai pegar aquela reta dali, olha, e vai e vai Pra quem vem turistar aqui, aqui além de ser o Jardim do Morro, né? Que é o pôr do sol, um dos mais lindos do porto Aqui também tá o teleférico, tá? Que é bem legal E olha aqui, olha, o Mosteiro do Pilar, isso aqui é a noite Fica tudo iluminado, fica uma coisa linda Só descer aqui, olha, gente, não tem erro Do lado do hotel Vince Ponte de Ferro Tá, ó Desceu aqui e segue reto Chegando ali na frente eu mostro O caminho certinho pra vocês Não tem erro Gente, olha o hotel, continuamos aqui descendo E tô vendo aqui no chão um monte de uva Quando eu olhei aqui em cima, olha o tanto de parreira Não sei se vocês vão conseguir ver Vou aproximar Vocês conseguem ver as uvas? Eu estou passada Uva! Gente, cheio Loucura Então, descendo ali a rampa Eu vou falar pra vocês que vocês vão ir sempre pro lado direito Porém, não aqui, né? Até porque você vai cair lá embaixo Aqui você vai descer, aqui Aí você vai vir pra cá Pegar esse caminhozinho e seguir reto sempre Sempre, sempre, sempre Não tem erro e vocês vão chegar lá no areinho São 2h24 da tarde Assim que a gente pisar lá na areia A gente volta falando o horário que a gente demorou Estamos indo aqui, ó Devagarinho Olhando Caminhando A vista daqui eu acho muito bonita E aqui tem muito Eu esqueci o nome disso daqui Ruínas, sabe? Vou mostrar pra vocês Eu acho isso daqui muito legal Olha só Isso daqui é da época que teve uma tsunami Se eu não me engano Foi um terremoto, não me lembro bem Por aqui Ali tem uma igreja maravilhosa Isso aqui, gente, à noite a gente já ficou lá na praia do areinho Até o pôr do sol Isso daqui à noite é lindo E aí passa bastante barquinho Fruta Caminho sempre tem gente Tem uma galera que sobe, desce isso aqui de bicicleta Passa carro, moto Tem um estacionamento quando chega lá Mas a gente sempre faz realmente caminhando Eu vou dar uma dica super legal pra vocês Porque a minha amiga chegou do Brasil com a mãe dela E a mãe dela tem o joelho operado E aqui no porto Ou você tá subindo ou você tá descendo E tem muitas escadas Aqui é a ponte Dom Luiz É o ponto mais turístico de porto E pra você descer da ponte para a ribeira Você precisa descer escadas Se você vem aqui pela ponte Mas Muita gente não sabe Que lá em frente já está no céu São Bento Você pode pegar aquela rua descendo Direto que você vai parar na ribeira E não tem nenhuma escada É apenas uma rampinha E não é tão íngreme assim Então já fica a dica E além dessa escada também tem uma outra rampa Que é essa daqui Só que essa daqui Ela é um pouquinho mais íngreme Na verdade ela é bastante íngreme Que é aqui, olha Mas também não sobe nenhuma escada E você para bem aqui Você faz uma pequena caminhada até lá Não demora tanto assim Ali já é a muralha Ali tem a sé Enfim Eu acho que essa dica é válida E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desse ponto aqui a gente já consegue ver a praia, olha Aquela ali é a praia e você tem esse percurso todo aqui pra fazer Lembrando que a gente tá andando, normal, parando pra filmar E são 2h35, mas assim, eu acho essa caminhada super gostosa Bonita, tranquila, com paisagens lindas e eu acho que compensa demais É só seguir resto, gente, não tem erro Então, chegando aqui nessa bifurcação, vai ter uma subidinha pra cá e vai ter uma descidinha pra cá Os dois chegarem na praia, tá? Aqui tem ali uma vendinha que você compra água de 1,5 litro por 1,50, tá? 1,5 euro, tem outras coisinhas pra vender Aqui também, então, tanto faz Quer ir por lá, tranquilo, quer ir por aqui, tranquilo também Dessa vez a gente vai por aqui e vai mostrar pra vocês Eu fumei o percurso todo pra vocês verem que é bem tranquilo Já chegamos aqui do outro lado Olha, só esse pedacinho aqui mesmo Continuar seguindo reto Aqui que tem uns cruzeiros, olha, que faz o percurso do Rio Douro O passeio de barco de 15 euros que sai ali da ribeira Ele é esse daqui, olha Vem até mais ou menos essa ponta aqui, só que você não desce, tá? Somente pra você ficar apreciando a vista Né? Tirar foto Eles vão contando um pouco da história do lugar pra vocês Aqui tem outro, olha, ponto de cruzeiro Esse daqui que faz aquelas viagens de 3 dias Aí passamos aqui pela parte do embarque do cruzeiro Pegamos mais uma partezinha asfaltada Depois, mais um pedacinho daquela pontezinha ali de madeira E já chegamos O deck O deck, é E a prédia tá aqui Como vocês podem ver, antes de chegar na praia ele faz a volta Mas eu acho isso daqui a coisa mais linda do mundo, gente, olha A natureza é perfeita, né? Começou mais uma parte aqui de deckzinho E agora é só ir direto que já a próxima parada é a praia E quando vocês estiverem aqui nesse ponto Vocês vão conseguir ver muitos peixes, patinho Bem legal Vocês vão ver essa parte aqui, olha Que tem muita alga, muita pedra A água tá meio escura Vocês vão falar assim Eu vou matar a Ziane Parece que é aquele chão de lama Mas não é Quando chega lá realmente é areia Tá, entende? Essa parte aqui também, ela é bem feia Por quê? Porque a água traz o lixo Né? Então, infelizmente, o lixo fica aqui E olha, ali tem uma pessoa que está pescando Na sombrinha, tá vendo? De boa Eu acho isso aqui muito lindo Eu amo isso daqui Olha a vista, gente 360 pra vocês Acabou a parte do deck Pikesinha E aí tem essa Tem essa e outra ali Só que Hoje a água tá mais escura Não sei porquê Eu acho que é porque a maré tá começando a encher agora Essa parte aqui é dos pescadores Eu já vi que tem gente que toma sol aqui também Nesses decks Olha Chegamos em uma outra parte interessante Que é quase colado lá, olha Pra vocês terem uma noção bem do caminho E aqui tem essa parte Que tem a parte da ciclovia E tem essa parte aqui, olha Que ela tem bastante árvore E faz uma sombrinha Tem muitas mesas Olha Tá vendo? Aí a galera vem em família, olha Montou almoço Estação no carro aqui Já vi churrasqueira Ali tem um restaurante E é muito vibes Muito gostosinho Eu vim pra cá Galera, realmente A maré hoje tá bem baixa Mas ela costuma subir bastante Então a dica é que vocês Não fiquem tão perto da água Porque ela sobe realmente De uma hora pra outra Aqui também tem chuveirinho Pra você lavar o seu pé Quando você estiver saindo Pra você tomar o seu banho, né Normal Muito normal A galera trazer barraca pra cá Porta-vento O estacionamento aqui é bem grande Lá o restaurante E aqui é o chuveirinho Pra você tomar banho Molhar o seu pé Quando você estiver indo embora E um bebedouro Aqui é bem família Bem tranquilo Porém pra mim Tem um probleminha Que nada é perfeito Qual é o problema E a areia A areia, gente Que a areia é bem grossa Quando eu botar ali Minha canga Vocês vão ver Esse daqui, olha É o famoso Para-vento Eles usam muito aqui E a maioria da galera De vez Tem bastante lixo Espalhado A praia é bem limpa Guarda-vida E uma coisa Que aqui é muito comum Nas praias Olha, como tá Férias escolares Eles colocam essa rede Para as crianças Não passarem Desse limite E aqui o que é muito comum É a galera trazer toalha Para deitar E não canga Como a gente Eles também vêm muito De tênis Para a praia Calçadinhos É super normal Aí chega na praia Tira tudo Depois quando vai embora Bota tudo de novo Tem bastante espaço Se você ver alguém Fazendo topless Aqui também É super comum Então não se assustem Já venham preparado Até pinto Para quem já viu Mas enfim É isso Colocamos aqui A nossa canga Próxima Mas não tão próxima Assim da água E não é tão comum Ela tá vazia assim Principalmente verão E fim de semana Mas a galera Costuma vir para a praia Depois das duas da tarde É sempre assim Pelo menos nas praias Aqui de Portugal É claro Quando é aquela praia É bem turística Que a galera realmente Acorda cedo para ir E aí fica lotada Mais rápido Mas enfim Aqui em cima Olha aqui que passa o comboio A gente foi para ver O fim de semana passado E o comboio passou por ali Também é bem comum Você ver lanchas Stand up É Jet ski Por aqui E andar nessas pedrinhas aqui É um horror Aqui a areia já começa a dar uma melhorada Olha a maré tá enchendo Por isso que tá assim Porque geralmente ela é bem tranquilinha Hoje tá passando bastante barco Por causa do sol Galera 5 horas da tarde Eu tô filmando aqui Porque eu esqueci de filmar O quanto tempo demora na vinda Então eu vou filmar na volta E só vou ligar a câmera novamente Quando eu chegar lá São 17h05 5 horas e 5 minutos da tarde Partiu Galera Passando para finalizar o vídeo São 17h31 Já estamos aqui no ponto de partida Ao lado do mosteiro do Pilar E é isso A volta é um pouco mais complicada Porque a gente pega a subida Tudo que a gente desceu A gente tem que subir Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Beijos Tchau 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 Tchau